Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um tour, na verdade, do meu bullet journal que, assim, eu demorei tanto para fazer. No mês de abril eu gosto de fazer essas técnicas aí de... Ah, essas ideias aí de bullet journal, enfim, para o dia a dia, porque eu acho que ajuda bastante. E, desculpa o vento, porque é aqui, eu estou aqui fora, então eu achei que aqui estava mais legal para gravar, estava mais quieto, então, por causa disso. E, como eu gosto bastante de fazer, eu fiquei vários dias planejando, como eu sou nova aqui no canal, então eu fiquei nessa ideia de, será que eu gravo, não gravo para abrir o rio? Acabou que tive bastante compromissos e tal, e eu não gravei. E aí eu fiquei enrolando, falei, então eu vou fazer um tour, como eu já tenho várias páginas de bullet, já antigas, de mesas, que é suficientemente para fazer um tour. E se vocês quiserem, daí eu posso trazer aí para mais ou menos abril, é, maio, né, de maio, bullet journal de maio, planejado, enfim, eu posso estar trazendo para vocês. Mas, enfim, o vídeo de hoje eu vou fazer esse tour. Essa capa que ia ser aqui, gente, ó, ele, na verdade, ele era preto fosco, e eu coloquei aqui um papel pardo, e isso eu estei, porque já agora está descolando, faz tempo já, e esse aqui eu usei, essas ideias que eu achei que fica, é, bem legal, tá, eu achei muito fofinho, sério, não ficou muito legal esse desenho aqui, enfim, mas assim, ficou assim, eu achei muito fofinho. E vamos começar para o mês de setembro, que foi, assim, o mês que eu comecei, depois de tanto tempo que eu parei de fazer o bullet journal, planejar, eu voltei, e vamos lá. Eu fiz com esse tema de abelha, que, sério, era a primeira vez fazendo num caderno sem pauta. E eu fiz essas ideias de favinhos de mel, com caneta estabilo preta. Na verdade, caneta estabilo preta, acho que é a única coisa que eu tinha demais, porque o resto é tudo canetinha normal, e os desenhos, e eu nem usei desenho. Geralmente, eu costumo esboçar primeiro, para ter uma noção de como vai ficar. Mas, no começo, parecia que, sei lá, acho que era a primeira vez no caderno sem pauta, eu achava que deu um up, sei lá, primeira vez eu achava que tudo ficava bom. Depois, você começa a jogar, você vê que você vai achando já um monte de defeitos, já, né. Aqui, ó, o calendário, né, de setembro, que pegaram a pochila. Enfim, e aqui eu separei por semana, semana 1, semana 2, e eu achei que ficou muito mais prático separando por semana do que os outros que eu vou mostrar para vocês do jeito que eu fiz. Aqui a nossa wishlist, que eu quero, que eu preciso, e aqui o cinemove de alguns filmes, só que eu não gostei desses cinemovem, e como eu fiz favinhos de mel, vocês podem perceber que ficou muito apertado para escrever o nome do filme, e o filme vermelho é que eu não gostei, enfim. Eu achei que ficou bem sério, bem ruinzinho. Aqui, ó, é o scrapbook, tá? Tem aqui aquela página do mês, que, tipo, nesse mês tinha uma coisa muito legal, e, tipo, queria desenhar, enfim, ou até, você pode colar uma foto. Achei muito fofinho, mas eu não tive nada de especial. E aqui é o roteiro de estudos, tá? Para algumas coisas que eu estava pendente, depois eu fiz tudo, mas, ó, eu fiz uma bagunça aqui, mas, enfim. E aqui, como estava no drive, aqui, como eu estava na online, né, aqui, ó, semana 31 a 4, né, fez assim. Achei que ficou bem legal, porque eu achei que esse, de todos, essa foi a página, assim, que mais me ajudou. Sério, que, tipo, eu acho que foi o mês que, assim, eu mais fiz uma coisa mais certa, que me ajudou realmente. Então, aqui, 31 a 4, aí eu marquei, é soci, né, sociologia, matemática, história, tudo, notava todas as tarefas de cada semana e roteiro. Achei que foi o melhor. Aqui é o Anipixas, que eu nunca terminei, e eu sempre quis fazer Anipixas para ver tudo colorido, e eu nunca chegava a terminar. Então, meio que, alguns dias como esses, eu nem lembrava, eu achava que o dia foi bom, e eu pintava, porque eu já tinha passado os dias. Aqui é a coisa de dieta non-carb, sei lá o que eu quis fazer, eu nem sabia o que era dieta non-carb, mas eu fiz. E ficou bem... ficou fofinho, mas não serviu para nada. E aqui, a lista de compras, também não precisava, porque a lista de compras, você não vai levar o caderno lá, né, porque não adianta você lembrar depois o que você comprou, né. É, foi bem, se fosse uma coisa essencial que você tinha que lembrar, né. Mas, enfim, mas eu tinha anotado. Começando mês de outubro, eu fiz com detalhe de sereia, e foi um dos meses que eu achei que eu atrapalhei bastante na questão de organização. Olha, o calendário até que estava bom, as notas. Aqui eu fui fazer conchas, e essas conchas eu não gostei. Foi muito feio, ficou muito feio, realmente. Aí aqui eu tentei fazer lettering, mas no começo eu estava muito com o aperto de lettering, não tinha noção de como fazer um lettering. Hoje eu faço muito com marca-texto, e eu acho que é mais fácil que brush. Mas essas aqui eu tentei fazer com uma brush, dar uma pad, que inclusive veio com defeito, e ficou assim, ficou feio. Tá? Importante, eu fiz essa concha que ficou muito feia também. Na verdade, foi um dos que eu realmente não gostei, assim, sabe. Algumas páginas eu gostei, mas não é todas. Aí aqui, cinemóveis assistidos, quero assistir, alugado, avaliação de cada um, e quero muito assistir. Roteiro de estudos, já não ficou muito legal, porque eu não separei por... Vou parar de fazer esses gestos com a mão que tá atrapalhando, eu acho. Mas, enfim, eu achei que separando por data, por semana, ficava mais fácil que ficar separando por matemática, né. Não dava pra saber qual matemática, de qual roteiro de matemática era. Que dia que era. Aqui as pendentes, tá? Então, isso que eu fiz. Aqui é o estiliche, eu colei esses hot tapes pra prender na frente a escrita, mas, enfim. Ah, e sei lá, a caneta começou a falhar também, então eu não sei dizer. Aqui é o diário do humor, calma aí. Diário do humor. E ficou assim. É. Não gostei também, eu fiz muita. E, na verdade, que tem mais de sei quantos, né. Nem tem 30, né, que é o dia, a quantidade do mês, né. Então, não ficou legal, eu não gostei, realmente. Aqui, no caso, tem o hábito traker, calma aí. E aqui, eu não sei porque eu separei tantos, eu acho que é porque eu tava realmente querendo bastante fazer. Eu até separei de tomar banho pra vocês verem, porque eu não tenho hábitos, assim, sabe, tipo, do que fazer. Porque tem coisas que você tem que fazer, você já faz. Então, por exemplo, a única coisa diferente, que é realmente um hábito, seria exercício, esfoliação e beber um litro de água que eu não bebo nunca. Mas o resto é coisa que você já faz no dia a dia. Então, eu não sei porque eu coloquei, eu acho que eu queria realmente ter um hábito que nem tem já, nem tem o que ter de hábito, né. Aqui é um scrapbook que eu desenhei, foi o dia do nascimento dos bebês aqui da minha gata. Ficou assim, ó, você vê que aqui já não teve nem o que fazer, já. Coloquei uma frase aqui e alguns hobbies. Tá. Esse foi um dos meses que eu também gostei muito, que é o de novembro. Novembro eu achei que realmente ficou muito bonito, olha. Eu não sei, eu quis fazer um estilo tom pastel, coisa fofa, eu achei muito fofo esses balões. Mas o tema meu que foi balões, esse celular que virou um calendário, esse papel aqui arrancado que virou notas, importante, sério. Eu achei muito fofo e você percebe que é tudo lá. E esse aqui eu acho que foi um dos meses que assim, mais ficou organizado também. Aqui os cinemovies, as notas, de acordo com a minha opinião, tá. Se vocês viram algo aí, não fique quieto, melhor, vamos dizer, porque cada um tem opinião de filme. Então, na minha opinião, alguns dos filmes aí tem essas notas. Então, enfim. A wishlist que eu quero, que eu preciso, tá. Aqui o Hapt Tracker. E também, ó, você percebe que eu fico anotando esse que eu já tirei, eu tomo banho. Porque era uma coisa óbvia, mas eu não tentei lavar o cabelo. Porque eu queria fazer uma sequência de lavar, tipo, três vezes por semana. Eu não sei, porque não é um hábito, assim, diariamente, né, na verdade, né. Eu queria, tipo, um hábito que você é uma coisa que você tem que lembrar, né. Agora, tipo, todas as coisas você sabe o que você faz, né. Enfim, eu não sei, mas é que eu não tenho hábitos. Eu não sou uma pessoa cheia de compromissos, então, é difícil ser adolescente, porque você não tem compromisso, assim, sabe, muito, né. Enfim, dá pra fazer as unhas. E aqui o roteiro de estudos, que eu achei que ele ficou muito bonito. Mas também eu acho que eu fiz o seguinte erro de não pôr por, é, por quê? Por semana, né, o roteiro eu acho que ficava mais fácil. Aqui é o scrapbook, o dia feliz e inesquecível e conta sua experiência. E o diário do humor, que eu também sempre esqueci, entre alguns eu nem sabia. E aqui, ó, segunda, terça, que era no geral, é, na semana já, pra fazer as coisas do dia a dia, né, tarefas. E aqui é o mês de dezembro, ó, ele ficou com esse estilo rasgado, que eu resolvi, e eu tenho um sério problema, ó, pra lembrar de calendário, porque eu sempre confundo os dias. Eu não sei, porque o meu calendário sempre fica ruim, olha, sempre eu confundo tudo. Aqui, ó, terça, quarta, eu fiz com esses detalhes rasgados, não sei se dá pra ver. Aqui, ó. Há umas coisas que eu queria, alguns cinemovies, tava assistindo novela cravarosa, tá? Há umas coisas que eu assisti no dia do Natal, né? Aqui é o Abit Traker, e aqui é o diário do humor, que também ficou uma porcaria. Esse negócio que eu tentei fazer, sei lá, eu tentei dividir o boneco de neve em diários do humor, e ficou feio demais, eu achei. Não, assim, não achei feio o bonequinho, mais ou menos, é. Mas eu achei feio esse negócio que eu fiz aqui. E aqui, novamente, eu esperei, tipo, uma... A semana, a próxima semana, eu fui fazendo, assim, separado, no invés de fazer tudo de uma vez, porque às vezes você nem usa, né? É, não usei mesmo. E aqui, o janeiro já, né, eu resolvi fazer de janeiro, e eu achei muito fofo também o mês de janeiro, ó. Fiz essas ideias de fogo, uso artifício. E aqui, ó. Um monte de coisas que eu fiz, meu, que junto pra não ocupar menos, ó. Hábitos. Cinemóveis. Aqui é a semana, e aqui, ó. Coloquei enchi de washi tape, eu achei que ficou um pouco confundida, eu não sei. Aqui alguns canais, um do que eu gosto. E aqui, o scrapbook do mês, o que eu espero, e aqui eu fiz essa cartinha, colocando o que eu espero de 2021. Enfim, eu acho que fica bem legal esses modelos. E aqui, ó. Eu tô num carro que eu queria fazer, intervalo de água, noite, ano. Ah, enfim. Aqui, alguma semana que eu queria fazer tudo assim. E aí, pro mês de fevereiro, planejei aqui o mês de fevereiro. E no mês de fevereiro, eu comprei um planner. E se vocês quiserem, eu faço um tour por ele. Que é um planner da... Não me lembra. Qual que é a marca mesmo? Não me lembra. É da Pink, de qual marca? Eu não lembro. Que eu achei muito fofinho. E eu comprei ele. E... Justo no mês de fevereiro. E o mês de fevereiro foi o mês que eu achei que ficou muito fofinho também, olha. Foi uma bagunça esse calendário, tá? E olha, ficou muito bonito, ó. Ver o meu planner. Então... E que assim, era pra ver o planner na terça, acabou que foi na quarta. Aqui, ó, terças, várias terças. Então, pra ficar mais fácil, né? Todas as tarefas, eu achei que assim ficou mais bonitinho. Essa lâmpada que tá aparecendo, sei lá o quê. Tá aparecendo uma bolinha de Natal meio esquisita, enfim. Aqui é o wishlist, ó. Ela ficou... Eu fiz ao mesmo tempo os dois hábitos que realmente são hábitos, né? Então, olha, ficou muito mais prático pra mim. E aqui é tudo o listo, algumas listas. Os afazeres do mês, o preparativo do aniversário do Luiz. E... É, eu fiz outro hábitos treaker. Lavar cabelo, depilar penas. E, na verdade, eu nunca lembrava de completar. Então, assim... Planejamento de atividades. E eu também cancelei. Porque planejar atividades fica mais ruim do que você simplesmente decidir e fazer. Que fica muito mais fácil, né? E aqui é o diário do humor. E eu também... Você vê que eu nunca lembro. Na verdade, que o mês de fevereiro também, eu logo já comprei o planner e daí eu nunca sabia de usar, né? Não é que você nunca sabia, eu já desliguei. O mês de abril foi assim que eu comecei, mas eu tô com o planner lá. E, olha, eu achei que ficou meio fofinho. Apesar de eu não usar, eu... Sei lá, porque eu fiz o mês de abril, você não ia usar, porque eu já tava com o planner. Mas, olha, ficou muito fofinho. Acho que foi meio que pra mostrar pra vocês, aproveitando o vídeo. E aqui, é testando alguns nomes de personagens em lettering. Então, olha, até nomes de comidas, tudo em lettering. É, daí eu comecei a usar só pra lettering, porque tava no finalzinho de ao caderno. Gente, é isso. O que vocês acharam? Por favor, deixa o like pra ajudar o canal, tá bom? Porque tô precisando realmente, tá? É, é isso. Deixa nos comentários o que vocês querem pro próximo vídeo. Porque, sério, eu trago. É, só vocês disserem aí. Lembrando que eu também desenho bastante no celular. Tô fazendo vídeos. E, enfim, sei lá. Posso estar trazendo um desenho. Tentando fazer lettering pelo celular. Lettering com marca-texto. Lettering com sombra. Eu faço o tour também no meu planner. Então, assim. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho, tá bom? Pra você não perder nada. E é isso. Deixa a sua atenção. Que ficarem muito felizes. Gente, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Com certeza. Tchau. Tchau.